E aí pessoal, beleza? Arriba, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o CD pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Então, é o seguinte. Bora lá reagir às melhores batalhas, melhores flows, melhores saudes épicos, rapaziada. Já sei que eu já tô enrolando demais, mas se inscreva no canal, ative o CD, bora lá, bora lá. E deixa sempre o like, rapaziada. Bora! E deixa o like. Pou, 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 rá! Esse é o cara que babou o Orochi. Esse é o cara que quer ficar de deboche. Mas não adianta porque não tem rima. Quando o Breno zima a certeza que ele leva o clima. Você chupa o Orochi, desde sempre tá falando um monte de coisa. E aí eu sou o cara de moro agora, já me ouça. Tipo, Orochi, eu vou causar seu fim. Se você abrir a boca, vai sair mainstream, mainstream, mainstream. Boa! 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 Boa, passou, da hora, da hora Bora Boa Massa, mano Boa O fatality do Breno, mano Boa Boa O fatality de novo do Breno, rapaziada Brabo Brabo demais, mano Boa 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 Brabo, brabo, brabo 3, 2, 1, Riba Boa 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 Da hora Da hora, da hora Batalha, rapaziada Fatality do JP, mano Boa! 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 Ah, faltou um chabuão, mas sabe que eu... Ah, não vou fazer, não te soterrar aqui no chão. Você não está entendendo, mano, que esse pão não é picotado, mas você tenta encaixar, só que não encaixa não. Ah, não encaixa não, pode parar. Falta um jota não, ele parou de rimar. Já você, meu parceiro, é um vagabundo. Eu imito tubarão e tu imita todo mundo. Ah, desimprovisado, tá aqui. O rapaz morena falsificando. Ah, pode crer, vai se fuder. Ah, a tua bandana é bem mais traça que você. Sai, sai, prontiza. Não, 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 não. Vou ficar na bola, vou ser eu, não é? Falou até que eu sou o Rafa. Esse é o procedendo, vou dar um tiro na sua dor, vou dar tiro em você. Ah, 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 ah. Go, 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 go. Breno os amassou, mano. Breno os amassou, mano. Da hora demais, rapaziada. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs. Deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas. E que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal Rimos Logadê, rapaziada Então, é o seguinte Bora lá falar sobre as batalhas Bora lá falar, rapaziadinha Deixa eu organizar aqui Essa última batalha que a gente assistiu agora Que foi do Pedro Trick vs Brenos Pra mim o Brenos amassou O Brenos rima muito no Detroit JP vs Neo Pra mim deu JP Magrão vs Brenos Complicado Magrão vs Brenos Pra mim deu Magrão Magrão vs Brenos Cara, é difícil Porque os dois evoluam muito, mano Magrão vs Brenos Ah, deu Magrão, mano Brenos vs Lili Pra mim deu Brenos Brenos vs Kaibe Pra mim deu Brenos E Brenos e JP vs Brenos e JP vs MikezinhaJ Pra mim deu JP e Brenos JP e Brenos ganharam do AJ e Mike É isso, rapaziada Desce a minha opinião Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E deixa nos comentários Quem você acha que realmente ganhou Quero saber a sua opinião Tamo junto É nóis O chave Vamos lá Vamos lá